É puro amor, é puro amor Eu sou sangue, eu sou sangue Tem amor, me cante amor Aquela filha colorada se entregou Eu não mereço a sua graça Me alcançou Teu dinheiro com o seu amor Teu dinheiro com o seu amor Teu dinheiro com o seu amor Teu dinheiro, teu dinheiro com o seu amor Deus, irmão, é estrela da manhã do poder Teu dinheiro com o seu amor O vencedor E a paz, o grande, o grande, o santo de Israel, o mundo, o povo, já viveu, Jesus, Jesus, já viveu, Jesus, Jesus, já viveu, Jesus, 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 Jesus Amém. 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 Amém.